A primeira etapa que foi do meu crescimento, tá? A primeira etapa foi entender o comportamento das pessoas no Instagram. Por que é importante você entender o comportamento das pessoas? Porque você precisa saber como é que elas reagem àquilo que você está compartilhando. E por que você precisa entender e saber como elas reagem? Porque você não vai criar uma foto, você vai criar inúmeras fotos. Você não vai postar um único dia, você vai postar vários dias. E a partir do momento que você entender o que o público quer, o que o público gosta, entregar isso, o seu sucesso começa a pegar uma curva exponencial muito forte. Por quê? Porque você fez a leitura desse público. Então é importante você conhecer as pessoas que estão dentro do seu Instagram. Ah, Beto, mas como é que eu conheço? Eu conheço só a minha família, as pessoas que vão caindo aqui, eu nem sei quem é, nem sei o que gosta, não sei se é vegano, não sei se a pessoa gosta de churrasco, não sei se a pessoa gosta de beber, não sei se a pessoa é evangélica, eu não sei. Eu preciso conhecer as pessoas. Então você precisa conhecer. E você pode conhecer isso através dos stories, onde tem um monte de botãozinho que você usa, você faz as pessoas votarem sim ou não, responde isso ou isso, você gosta disso ou daquilo. E aí você vai sabendo quem é o seu público, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa e o que você pode entregar. Você vai criando isso. Eu criei literalmente do zero tudo isso. Eu não sabia em nenhum momento que as pessoas, que eu poderia ajudar as pessoas ensinando elas a tirar foto de comida. Eu percebi isso com o tempo, vendo a dificuldade das pessoas, vendo o quanto elas estavam sendo prejudicadas por não saber usar esse recurso, e o quanto elas estavam travadas, estagnadas, por não saber se comunicar através de uma imagem bonita. Eu sei que quem trabalha com comida e não sabe fazer isso, está se lascando no mercado. Então eu falei, cara, eu preciso ajudar essa galera. Mas eu descobri isso do além, assim, chegou... Ah, mensagem divina em cima de mim? Não, eu fui lendo isso, eu fui sentindo isso do público, eu falei, cara, é isso, é isso. As pessoas vão precisar desse conteúdo. Assim como isso me ajudou e me transformou completamente, mudou minha vida do zero, eu saí da área corporativa, da hotelaria, para trabalhar com arte, comida, criação, de onde eu quiser. Se eu quiser estar na praia criando, eu posso. Que coisa incrível. Mas isso não caiu no colo do nada. Eu fui criando, construindo isso. Por isso que eu falei, você vai se tornar literalmente um criador de desejos. Você não só vai criar imagens impactantes de comida, como você vai criar as suas oportunidades e você vai criar o seu futuro com tudo isso. Pode ter certeza, você vai ser literalmente criador. Então, depois de conhecer o comportamento das pessoas, entender o meu público, eu entendi que era muito importante eu entender o visual dos alimentos. Ah, como assim, Beto? Quer dizer que agora, então, se eu quiser ser criador, eu preciso ser chefe de cozinha, eu preciso ter a habilidade do Le Cordon Bleu, do... Enfim, ter um restaurante estrela Michelin para as coisas darem certo? Não, não é isso. Agora, se você quer tirar uma foto de comida ou criar um vídeo de comida, uma imagem de comida apetitosa, bonita, irresistível, você vai ter que se importar com isso. O visual do alimento é muito importante. Pessoal, é só vocês verem. Por exemplo, restaurante. Cara, uma vez eu dei consultoria num restaurante quando eu fazia os esmures, né? Eu comecei fazendo, para quem me conhece há muito tempo, eu fiz aqueles esmures, que eram aqueles cremes à base de frutas, uma coisa super fotogênica, super bonita. E aí eu dei consultoria para implementar esses pratos em um restaurante. E o nosso grande desafio era fazer a comida chegar bonita na mesa. Porque eu sabia, eu sei, que se a comida chega bonita na mesa, a primeira reação da pessoa é dar um tapa na mão de quem está na mesa, calma, ainda não come, eu vou tirar uma foto. Eu quero saber quem aqui nunca viu isso acontecer em nenhum lugar ou não tem mania de fazer isso. Se você vai num restaurante, se chega uma comida bonita, você fala, nossa, que legal, deixa eu tirar uma foto e publicar no Instagram. Quem nunca? Quem nunca? Às vezes incomoda, às vezes se enche o saco, mas é muito bom a gente ter essa foto. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas... Ah, porque precisa do visual do alimento. Era para isso. Então, o visual do alimento, ele gera esse impacto. Sempre quando vem uma comida bonita, a gente valoriza. Por isso, aquela velha história do a gente come primeiro com os olhos. E no livro do método, até escrevi, primeiro com os olhos... No livro do método, não. No livro de Smuris. Cara, eu criei um livro sobre isso. Tem um livro sobre Smuris. Inclusive, acho que está no link da bio, para quem quiser. O livro de Smuris tem uma página que é assim, primeiro com os olhos, depois com o paladar. Porque eu sei que as pessoas valorizam isso. E pode ter certeza, se você tem um restaurante, se você vende um produto, se você capricha no visual, as pessoas tendem a tirar foto, a querer postar e a te marcar. Isso é o melhor marketing que uma pessoa pode ter. Aí a gente começa a jogar com o marketing do apetite. Você capricha no visual, a pessoa gosta, ela se emociona com aquilo, você mexe com o apetite, você mexe com o desejo, ela tira uma foto, ela compartilha, e isso vira uma onda. E as coisas começam a acontecer. É simplesmente dessa forma. Então, o visual do alimento é muito importante. Você quer tirar uma foto de comida bonita? Pensa no visual do alimento. E quem é aluno aqui, qual que é o nosso mantra? Qual que é o nosso mantra? Eu vou até dar um zoom aqui na câmera, que eu quero que você grave isso. O nosso mantra de criador para uma foto... Ajeita o óculos aqui. Para uma foto de comida bonita é cor, textura e contraste. Cor, textura e contraste. Pessoal, vocês vão ter que saber equilibrar esses três elementos. Beleza?